Oi, o Natal está chegando e hoje nós vamos mostrar para vocês diferentes inspirações para fazer uma decoração muito bonita aí na sua casa. Oi gente, meu nome é Adriana e eu estou aqui no canal da Decora para apresentar para vocês muitas coisas legais. E no nosso canal você encontra resenhas de produtos, plantas artificiais, flores artificiais e muitos assuntos sobre jardim vertical artificial. Então vem comigo! E como o final do ano está chegando, festas e você quer fazer uma coisa muito simples aí na sua casa, rápida e fácil? Então, vem conhecendo os nossos produtos. E hoje nós vamos utilizar um buquê de rosa maravilhoso. Olha como achei esse buquê. Daqui a pouco eu vou passar as características aí para vocês, para vocês conhecerem de perto esse produto. Utilizamos um buquê de era e dois galhinhos de mosquitinho, um de cada cor, cores das festas. E aí você também pode usar um vaso que você tem na sua casa e uma vela, daquelas velas artificiais com pilha. Ok? Vem comigo! E a primeira inspiração de hoje é essa decoração com vela dentro desse vaso lindo que eu tinha aqui. Coloquei essa vela artificial, aquelas que são de pilha ou recarregável. Recortei o galhinho de mosquitinho vermelho e branco e olha que coisa linda! Ainda trabalhando com rosas, olha que linda essa decoração que você pode usar como centro de mesa ou em algum buffet, aparador. Vai ficar lindo! Rosas, a folhagem de era e a vela, um prato, seja ele de madeira, de vidro, o que você preferir que você tiver aí na sua casa. Para você que quer fazer uma decoração vermelha e não tem muito espaço na sua casa, olha que fofura isso! Eu usei um botão bem aberto nesse vasinho lindo. Para finalizar, não sei se vocês perceberam no nosso cenário, tinha esse enfeite aqui, essa decoração linda com gênera vermelha. Olha que coisa mais linda, com flor de era! Magnífico, pessoal! E não é só para a época de Natal, para qualquer tipo de decoração no seu dia a dia. Todos os modelos apresentados hoje são muito fáceis de fazer. Com o buquê de rosa que eu mostrei para vocês, você pode tirar esse botão e colocar depois de volta, quando você não quiser mais a sua decoração e aproveitar esse buquê para outra decoração. Gostou? Então compartilhe esse vídeo, nos siga nas redes sociais, acompanhe esse canal, tem muita coisa legal, muita dica. Nós vamos deixar nosso WhatsApp aqui embaixo na descrição, para perguntas, sugestões, que cores vocês querem ver de decorações, ok? Muito obrigada e até a próxima!